Fototipo do paciente. Nós já discutimos também isso na semana passada. Dependendo do fototipo do paciente, a gente não pode aprofundar os piles, não pode aprofundar os ácidos. Por quê? Porque exatamente o paciente pode hiperpigmentar ou hipopigmentar. Pacientes com fototipo muito alto, se você fizer um pile muito profundo, médio, ele vai despigmentar. Você vai estar removendo a epiderme que contém a melanina que dá a cor na pele do paciente. Então, fototipos mais altos, normalmente a gente não faz peelings muito agressivos por conta da hipercromia e da hipocromia. Então, tem esse detalhe muito importante nos nossos pacientes. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.